Olá pessoal, tudo bem? Eu pensando aqui em como eu posso ajudar o nosso país e sem esperar pelo futuro da política em nosso país, eu decidi criar aqui um projeto chamado Musicalizando o Brasil, ou seja, levar música para todos, para que através da música a arte comece a ajudar na educação de crianças, de jovens, de adultos, enfim, de todos. E através da música outras artes possam vir, a educação possa vir, a cultura possa vir. Então, como o que eu tenho em minhas mãos é isso, eu resolvi ajudar, cooperar, e eu peço aqui através desse vídeo a sua ajuda, e acho que todos podem cooperar com. Ou seja, eu tenho um material online que é do Clube do Música, um material que eu trabalho vendendo, esse trabalho, que são as minhas aulas, vários cursos. Então, eu vou disponibilizar uma parte desse material, aquilo que seja conveniente, de forma gratuita, praticamente vai ser gratuito, para aqueles que quiserem se engajar nesse projeto. Ou seja, se você conhece alguém ou é de alguma igreja e quer melhorar lá, quer iniciar um projeto de musicalização, algum regente, alguém de alguma comunidade carente, enfim, de uma ONG, de uma instituição, se você trabalha em uma banda, se você é regente, se você é professor de música, enfim, mesmo que você tenha conhecimentos mínimos, o que é que vai acontecer? Eu vou disponibilizar um material, vou gravar outro material específico, e iniciando esse material com a flauta doce, e vou estar disponibilizando, cooperando. Então, podemos ter vários professores ou monitores em todo o país, ou então, em países que falem a língua portuguesa por enquanto, porque é o que eu tenho e consigo fazer. Então, se você conhece alguém, está aqui o meu contato, pode entrar em contato comigo, eu vou explicar como é que você vai ter acesso a esse material. Então, eu vou disponibilizar um curso completo de teoria musical, que vai estar ajudando aí os jovens, as crianças, eles vão poder assistir, ou um monitor, a pessoa, você, até se você sabe um pouquinho de música, se você estudou alguns meses, você pode estar ajudando. Imagine você estar ensinando crianças carentes, crianças aí que moram em meio à criminalidade, que moram em meio a um lugar que talvez não conduza a esperança, ou talvez não tenham uma cultura para que eles possam crescer, mudar e ter uma possibilidade na sua vida. Você pode estar ajudando eles através da música, você vai poder criar uma porta, criar um acesso, e aquilo ali ser apenas um passo inicial para que possam vir outros instrumentos, para que possam vir outras artes, para que através da música ela possa ser educada. E você pode começar um projeto em qualquer lugar, na sua igreja. Então, eu peço que você divulgue nas igrejas, que você divulgue em ONGs, que em instituições, com maestros, com bandas, enfim, aquele que quiser, você reúne aí na tua rua algumas crianças, alguns jovens que que queiram estudar com você, e aí a gente vai disponibilizar esse material. Eu vou colocar os vídeos em uma parte específica lá, chamado Musicalizando o Brasil, e vou alimentar com a parte de flauta. Para quê? Para que o monitor estude, aprenda, e depois as crianças também podem assistir, ou até mesmo o monitor está passando para elas. Então, esse é um princípio. Quem sabe a partir daí, do nosso curso de teoria, junto com flauta, possam vir até outros instrumentos. De repente, alguém que queira se engajar no projeto de forma mais ativa, e esse projeto possa se expandir, eu não sei, e aí a gente pode, de repente, transformar essa pequena grupo de flautas, que podem ser flautas de diferentes famílias, fora uma espécie de orquestra de flautas, pode depois se tornar uma orquestra, uma banda, e aí nós vamos caminhar nisso, e através disso daí, nós vamos estar cooperando com alguma coisa que pode, sim, contribuir com o futuro do nosso país. Ao invés de estarmos só discutindo o futuro político, de como vai ser melhor o nosso país, nós temos que colocar a mão na massa. E usar aquilo, o talento, que Deus colocou em cada uma das nossas mãos. Esse aqui é o talentinho que eu tenho, e eu estou querendo colocar. Se você puder ajudar e você quiser cooperar, ou você pode compartilhar esse vídeo, você pode mandar no WhatsApp de alguém que você acha que vai ser interessante, você pode estar enviando para alguém, para o líder da sua igreja, para um padre, para um pastor, não sei, para o líder da sua religião, para alguém que mora e que tem uma ONG, que tem uma instituição, e através do contato, a gente vai começar a disponibilizar esse material. e eu vou explicar como é que eu vou disponibilizar esse material, que é um material que muitos já conhecem, que é do Clube do Músculo. Eu vou disponibilizar um material específico para a musicalização das crianças, um material que vai ser gratuito para as crianças ou para os monitores. E daí nós vamos iniciar esse projeto. Aqueles que quiserem participar de alguma forma, podem me procurar. Está aí o contato e a gente vai dando maiores explicações. E eu peço que se você é professor específico, de flauta doce, você também pode me procurar. Você diz, eu quero participar do projeto, eu quero, de alguma forma, ajudar. Eu já tenho algum material, mas podemos melhorar a quantidade e a qualidade dos vídeos para que possamos, dentro desse projeto, estar disponibilizando isso aí para as pessoas. Se você também deseja, se você é profissional, digamos assim, você mexe com a flauta doce, você toca bem a flauta doce, você quer ensinar, quer participar, você também pode estar entrando em contato comigo e nós vamos passar as instruções e vamos juntos tocar esse projeto para frente. Então é isso, pessoal. Se você deseja cooperar com esse projeto de alguma forma, compartilhe, fale para alguém e quem sabe aí vamos ter inúmeras instituições, igrejas, trabalhando com jovens, com crianças, com adultos, levando música, levando cultura, levando educação e fazendo do nosso país um país melhor. É isso. musicalizando o Brasil.